Boa tarde, obrigado a presença de todos, nós estamos aqui hoje para a apresentação do Diego, é uma atleta que tem como característica, é uma atleta atacante de lado, tem como característica a força, a boa qualidade técnica, é uma atleta que a gente já conhecia de jogos pelo Paraná e mais especificamente esse ano, no Campeonato Paulista na boa campanha que a Ferroviária fez, ele também teve uma participação efetiva junto ao grupo da Ferroviária, atleta com base do Internacional, então com uma boa formação, que eu tenho certeza que isso ajudará muito no entendimento do que o Emerson Maria entende de tática, então, pós-paulista nós até tentamos, iniciamos uma conversa com os agentes do Diego, mas já havia uma situação encaminhada para Portugal, que era necessário aguardar a janela, por isso a transferência dele para o Londrina, onde ele atuou, só me engano, três jogos, fez a transferência para o futebol português e aí, posteriormente, a gente conseguiu fazer o retorno dele, nós conseguimos trazê-lo ali no fechamento da janela, agora é só um processo de inscrição na competição, ele já está registrado no BID do Botafogo e com o contrato até o final da Série B, então eu quero, em nome do Botafogo, te desejar as boas-vindas de que você possa desempenhar aqui o seu bom trabalho, o seu bom futebol, para que a gente consiga os nossos objetivos coletivos e que você também, individualmente, tenha um bom desempenho, para que a gente consiga os nossos objetivos. Obrigado, Bantão. Tomar com a sua passagem do Botafogo, já é muito boa, você é jogador que atua pelos lados do campo, como profissão de Botafogo, que tem um pouquinho de dificuldade, nesse ano, por conta de lesão, então, certamente, você vai ter espaço para jogar para o nosso lado de softball. Quanto isso te motiva, quanto isso também te deixa um pouco preocupado pela questão de pressão, para render bem, para poder desenvolver e ajudar também o técnico. Obrigado, obrigado, Léo. Então, isso é questão de tempo, né, isso aí nós vamos conquistar no espaço durante o treino, o professor que chegou agora. Claro, respeitando os companheiros, eu acho que isso, eu acho que isso é, dos companheiros machucados, acho que eu fico triste também, que já aconteceu comigo, então, eu estava com o Júlio fazendo transição, então, eu estava conversando com ele bastante, ele estava, estava vendo, não estava vendo a hora de, queria voltar rápido, então, eu acho que, durante os treinos eu vou conquistar o meu espaço, como eu falei, e respeitando os companheiros, né, claro que todo mundo quer jogar, é um campeonato que todo mundo aparece, fazendo uma boa campanha, então, eu acho que é isso. Diego, boa tarde, bem-vindo, você é o décimo primeiro atacante contratado aí do Botafogo e com possibilidade de ajudar aí na série B da competição, você sabia desse número primeiro? Não. E quando você fica sabendo dele, te surpreende, te assusta, o que você pensa aí de ser a décima primeira contratação do setor de ataque do time? Então, eu acho que não me assusta, porque sempre quem chegar vai chegar para ajudar, né, vai mostrar um bom trabalho, e eu acho que, como eu cheguei feliz, os outros meus companheiros devem ter chegado feliz também, então, eu acho que cada um vai dar, vai dar, vai dar vida, né, mostrar o seu valor de campo, e que isso vai ajudar nossos companheiros e o Botafogo também, que é chegar num grande objetivo, que é subir pra seriano. Diego, boa tarde. Queria que você falasse quanto tempo, de fato, você está sem jogar e se isso atrapalha, esse período que você ficou no Londrina, por exemplo, e teve que sair, enfim, se isso atrapalha a sua volta mais rápida aos gramados? Não, não, então, boa tarde. Então, eu acho que não, porque, como nós somos atacantes, então, acho que, como eu fui pra casa depois que eu saí do Londrina, que é depois da Copa América, eu fiquei jogando bola, né, então, não estava parado, só, claro, que não estava fazendo um treino específico, que é funcional, essas coisas, de treino de força, academia, eu estava jogando com os meus amigos, né, de infância, que eu sempre jogo, e eu acho que isso ajuda bastante, acho que não atrapalha o mundo. Bom, Diego, queria que você falasse um pouquinho sobre as suas características, onde você mais gosta de jogar, se é do lado direito, se é do lado esquerdo, você que, apesar de ser um jogador de velocidade, tem uma boa estatura, então, também pode contribuir na bola aérea eventualmente, fala um pouquinho pra gente sobre as suas características. Então, eu gosto bastante de atuar pelos lados do campo, né, então, eu atuo bastante pelo lado esquerdo, né, que foi onde eu gosto de trazer pra dentro, pra dentro, chutar no gol, e gosto de fazer minhas jogadas também, que é levar pro fundo, é, é, gosto de ir pra cima do lateral, então, eu acho que minha característica é essa, força também, né, também, e eu vim pra ajudar, cara, eu acho que com as minhas características eu vou poder ajudar bastante o Botafogo, que é, que no final, acho que, acho não, né, eu tenho certeza que nós vamos poder estar comemorando todo mundo junto. Bom, Diego, na era cavalo, é, a gente acompanhou várias mudanças ali no setor de frente, pela questão de lesões, né, suspensão, enfim, situações variadas, mas principalmente por lesão, como você falou do Júlio César, Bruno José também teve problema, o Fui de Saréba no começo do campeonato, então, é, pra um técnico que gostava de usar bastante os atacantes de virada, ele ficou um pouco comprometido com isso. Agora, com o Emerson lá, aí, a gente vai começar a ver também como ele gosta, mas já deve ter conversado aí com vocês sobre isso, é, o que que você espera? Você acha que já vai dar pra, de repente, disputar essa vaga de igual pra igual com os outros jogadores que já estavam aí, que você tem as características que, de repente, ele gosta, né, como você já disse aqui pra gente agora, como você gosta de jogar? Então, é, o cavalo eu peguei pouco, né, então, tive pouco tempo de trabalho com ele, que eu cheguei e logo após ele saiu, então, o Emerson chegou, ele já passou as características que ele gosta, né, que é voltar bastante pra marcar, eu acho que isso eu faço, eu faço, eu faço, tipo, eu gosto de fazer, né, ele quer voltar, marcar o lateral também, e eu acho que ele passou o vídeo cobrando muito isso dos atacantes, então, eu acho que ele passando, né, durante a semana, eu acho que todo mundo pega, vai pegar, que tem, ele chegou também, faz pouco tempo, ele tá tentando colocar o trabalho dele, e eu acho que, eu acho que, pelo campeonato, tipo, que todo mundo vai pegar, então, vai ser, ele chegou até pouco tempo, e, claro, ele tá tentando colocar o mais rápido possível, tempo, o estilo de jogo dele, então, nós vamos tá, nós vamos tá treinando pra, pra poder pegar mais rápido também. Ô Diego, eu queria que você falasse qual foi o seu auge na carreira, no time que você teve mais destaque, que você mais gostou, assim, pelo seu futebol, se você é o cara que faz muitos gols, ou se é o cara que mais ajuda a construir os gols? Então, é, eu tive bastante, bastante atuação também pelo Inter, né, foi quando nós conseguimos acesso, então, então, eu pude ajudar, vai ajudar bastante o Inter, e, e, e eu gosto também de ajudar meus companheiros a fazer gol, né, esse olhar também na, no Paulista, eu ajudei bastante meus companheiros a fazer gol, dando assistência, eu fiz um gol só no Paulista, mas, pude ajudar meus companheiros a fazer bastante gols, então, eu acho que, que vai um pouquinho dos dois.